Fala galera! Hoje a gente vai fazer as previsões da segunda rodada do campeonato dos estaduais. Eu assisti ontem Guarani Internacional de Limeira, meu Palmeiras Ituano. E por que o vídeo não é no meu celular, né? Porque meu celular, ele queimou a tela. Também meu tripé quebrou também. Mas é, levou pra arrumar o meu celular e o meu tripé. E primeiro, nas previsões, né? A gente vai ver aqui. A gente vai falar um pouquinho dos jogos que já foi. Bom, Guarani Internacional de Limeira, eu acertei o placar. Porque eu achava que o Internacional de Limeira ia ganhar. E, pois és, eu vou dar uns parabéns pro Internacional de Limeira. Porque foi a primeira vitória do Paulistão. E o Guarani perdeu. E agora, vamos pro meu Palmeiras Ituano. O Palmeiras ganhou de 2x0 do Ituano. Na primeira fase dos campeonatos estaduais que eu fiz à noite. Dessa, eu acertei. Né? Né? Só acertei. Aqui tem um que a gente não falou nas previsões. Porque é só campeonato estaduais, né? De 1. E a Copa do Nordeste aí, galera? Também, galera... Galera, também aqui já tá ao vivo. Não tá muito ao vivo, só que... Eu fiz uma técnica pra tá ao vivo o vídeo. Esporte 13 vão se enfrentar na fase de grupos da Copa do Nordeste. Hoje, às 7 da noite. É... Também, né? Também agora vamos pesquisar outros campeonatos estaduais. E agora vamos com o Cari... Com o Cariocão, tá? Carioca de 2024. Tá. A gente vem aqui, né? Nas classificações. Como que a gente pode ver? O Fluminense tá sendo atual campeão de volta. É, agora... Vamos aqui, né? Dentro da conta da portuguesa. E... Vamos ver quanto ficou o placar, né? Que é... Ah, tá aqui, tá aqui. Bom, por enquanto, galera... A gente errou o placar. Só que nos erros de gravações eu acertei. Porque tava em caída e nem empate. E aqui, nesse jogo, foi nem... Não teve nenhum gol. Foi 0x0. Eu achei que ia sair da madureira. Eu tava vendo o jogo. É... Salve, Renan Pedro. 1951. Salve. Acabou de entrar. Por enquanto, tem uma pessoa vendo. Tá entrando um monte de gente aqui. Tá entrando um monte de gente. Também na copinha, a gente não vai falar. Porque a gente não liga muito pra copinha. Agora vai, galera. Vai. Agora vamos com o campeonato mineiro, né? Nesse jogo, sim, eu vou tá se vendo, galera. Ó, aqui nós temos cruzeiros. E... Patrocinense, né? E nas classificações, quem é o atual líder? É o Tombense. E o campeonato mineiro acabou de começar. Tá, beleza. Também aqui, o Atlético Mineiro ganhou de 2x0. Também vamos com o campeonato gaúcho. Vamos ver se a gente já acertou. Cadê o campeonato gaúcho? Calma aí. Aê, tá aqui na tela, tá aqui na tela. Bom, cadê lá aqui, né? O... Ah, cadê o Grêmio e o Novo Hamburgo? Amanhã, né? O Grêmio enfrenta o São Luís, tá, galera? Amanhã o Grêmio enfrenta o São Luís e o Grêmio é o atual líder. Uhum. Aqui. Bom, pelo... Esse jogo eu tava vendo aqui no notebook, tá, galera? Esse jogo eu tava vendo no notebook, no Alex Bag. Tava ao vivo, eu vi. É, galera, não foi dessa vez o empate. Ficou 2x0 pro Grêmio. Eu achei que ia ficar empatado 0x0. Antes eu tava confioso, porque no primeiro tempo acabou 0x0 o jogo. Quero pular a cara com a chave que ia acabar. Agora vamos... Agora vamos pra previsões logo, tá, galera? Meu pai entrou. Meu Deus. Meu pai entrou, galera. Galerinha, meu pai entrou. Galera, meu pai entrou, pelo que eu tô vendo aqui. Meu pai entrou. É, também já tem 408 pessoas vendo. Agora vamos pros jogos aqui, né? Bom, aqui o Santo André... Mano, o Santo André eu acho que é o único que não fez nenhuma vitória ainda. Vamos ver quem não fez até agora. É, até agora só o Santo André que precisa de uma vitória no Paulistão. É, agora vamos pras classificações, né? Aqui, né? Aqui, né? Né? Calma, meu Deus. Aqui, né? Nas previsões. Eu ia querer colocar a vitória do Santo André. Porque tá jogando em casa. Mas o meu verdão, véi. Nossa, véi. Se ferrou, hein, Santo André. Dessa vez vai dar palmeiras. Vai passar no Cazé TV grátis. A partir das 7 horas. No Cazé TV tava falando que ia começar... 5h50. E ó que eu não sei... Se é depois de amanhã. Não, que dia é hoje, né? Não tô lembrado, não. Ó, hoje é sexta-feira. Então, não. Agora vamos aqui na escalação da Ponte Preta. A Ponte Preta quase goleou o Botafogo de Ribeirão. Que é o Botafogo do meu estado onde eu moro. É esse Botafogo aqui, tá, galera? Não é o Botafogo que pipocou, não, tá? Só que 3x0 pra Ponte... Meu Deus, a Ponte... A Ponte foi bem. E agora amanhã vai ter Ponte Preta e São Paulo. Hum... Se ferrou, hein, Ponte Preta. Dessa vez, quem eu acho que ganha vai ser o São Paulo. Porque o São Paulo tá em ótima fase. Então eu acho que nesse jogo vai dar São Paulo. Um empate, eu acho. Tá, Novo Horizontino. Vamos ver a escalação. Bom, o Novo Horizontino teve a primeira derrota no Paulistão. Eu não sei se é a primeira derrota do Novo Horizontino, mas eu acho que é. E perdeu pro Bragantino ainda, cara. Que perdeu pro Palmeiras de 1x0. E agora... Hum... Nessa vai dar Novo Horizontino, porque não tem como. Guarani, mesmo perdendo pro Internacional de Limeira, tá na lanterna do Grupo B. Aonde tem Palmeiras. Então eu acho que dá Novo Horizontino nesse jogo. Porque o Guarani não tá muito, muito desse jeito, em ótima fase. O Novo Horizontino eu sei que tá em uma ótima fase, galera. Então vai dar Novo Horizontino. É, Vitória aqui. Não, 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 não. É isso aqui. Que é a série B. Calma aí, galera. Coloquei na escalação errada aqui. Ah, é. Agora tá no Paulistão. O São Bernardo. Vamos ver. Ganhou da Portuguesa. Boa, São Bernardo. Ganhou da Portuguesa de 1x0. Boa, hein? E agora... Né, Sobragantino já se ferrou, eu acho. Né, Sobragantino já se ferrou. O São Bernardo eu acho que... Não vai perder. Então eu acho que fica empate, né, galera? Eu acho que fica empate 1x1, tá, galera? Isso aqui... E eu com 1, que é... Sabe? Aqui tem 1 e aqui tem 1, tá? Então eu acho que dá esse placar. 1x1, empate. Pode ficar tranquilo o Bragantino, porque o São Bernardo não vai ganhar, mas também não vai perder, né? Porque vai dar empate o jogo. O Corinthians, vamos ver... Meu Deus do céu, velho. Ah, eu já sei o que o Corinthians pega já, eu já conheço. Bom, aqui nós temos a foto do Neymar, né? Eu já percebi que o Neymar veio lá nos camarotes ver o jogo do Santos. Santos, 1x0 foi. Calma. Meu Deus, galera. Tem 999 pessoas aqui. Tem quase mil pessoas vendo meu vídeo, galera. Ao vivo. Tem quase mil pessoas. Olha, completou o meu. E o Corinthians... Meu Deus do céu. Galera, nessa... Eu acho que o... Não, o Corinthians não. Ah, mano. Eu acho que nesse jogo aqui, o Corinthians, que não tá nada bem, como a portuguesa, que não tá nada bem também. Eu acho que dá empate novamente. Então esse jogo vai ficar 0x0. Porque os dois times, galera, estão em uma fase muito ruim no Paulistão. E o Corinthians... Não sei se vai ser a primeira vez que cai no Paulistão a 2. Porque... Meu Deus. Que fase que tá o Corinthians, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mano. Olha só. Mano. Aqui o Mirassol goleou o Santo André de 4x0, mano. Goleou. E vai pegar o Santos. Se ferrou em Mirassol. Nesse jogo, eu acho que dá Santos. Vamos ver aqui a escalação do Internacional de Ribeira. Aqui nós já falamos que ganhou do Guarani, né? Então, sem problemas. E... O Internacional de Ribeira pega o Botafogo de Ribeirão. Ô, galera, eu não precisava falar nada não aqui. Só que aqui vai dar Botafogo de Ribeirão, tá? Vai dar Botafogo de Ribeirão. E por... Eu não é porque, galera, eu moro em Ribeirão. Daí todo mundo começa a falar. Ai, Davi, não sei o quê. Você é botafoguense. Só porque você é daqui de Ribeirão. Não. Eu acho que nesse... Galera, ó. Fica aí, tá? No vídeo. Ó. Eu vou colocar Botafogo de Ribeirão. Porque o Internacional de Ribeira só ganhou uma vez no campeonato. E Botafogo de Ribeirão ganhou uma vez também. Só que nesse jogo, eu acho que dá Botafogo de Ribeirão. Por isso, galera. Precisa ficar bravinho, não. Não é porque eu moro só em Ribeirão. É aqui em São Paulo. É, aqui nós já falamos. Nossa, não é o Agua Santa. Ah, não falamos ainda não. Vamos ver. Me... Meu Deus do céu. Mano, o que que é? Mano, olha que forte. 3 a 0, quase goleou em São Paulo. Bom, agora o Agua Santa enfrenta o Ituano, galera. Nesse jogo é empate, galera. Nesse jogo é empate, tá? Agora... Vamos direto pro campeonato gaúcho. E lembrando, galera. É só os estaduais que eu assisto. O gaúcho, né? Amanhã é com o Grêmio e São Luís. Nessa o Grêmio vai golear o São Luís. O São Luís vai perdendo o Grêmio de uma goleada gigantesca, eu acho. Juventude. Aqui, né? Ganhou do Ipiranga e ganhou aqui, né? Agora... Agora... Meu Deus, de novo. Agora é Novo Hamburgo e Juventude. Bom, galera. Nesse jogo eu acho que dá Juventude, cara. Porque... Os dois não estão em ótima fase. Só que eu acho que dá Juventude. É... Aqui... A instalação do São José, né? Pelo que eu vi. No domingo, depois de amanhã, tem São José e Internacional, galera. Um jogo muito bom. Só que nessa dá Inter. Porque... O São José eu acho um time muito esquisito. Só que... Vai, eu acho que dá Inter. Também o Grêmio não perdeu nenhuma, velho. Não é possível, cara. Que o Grêmio não perdeu nenhuma. Agora vamos pro Guarani do Sul, tá, galera? Guarani do Sul, eu tô falando. É... Vai... O Guarani do Sul, tá fora de casa e vai pegar o Brasil de Pilotas. Brasil de Pilotas. Joaquim. Oi, Joaquim. Salve, Joaquim. Joaquim tá vendo aqui o vídeo. Né? Meu Deus do céu. O Ipiranga. Tá, galera. O Ipiranga empatou aqui, né? Só que amanhã enfrentam a Avenida. Tá, Avenida o Ipiranga pega. E nessa empate. Então, eu não conheço esses tios aí. O Ipiranga eu já conhecia, galera. Agora, né? O Caxias vai pegar aqui, ó. O Santa Cruz do Rio Grande do Sul, tá, galera? É lá do Sul. Esse Santo... Esse Santa Cruz aqui. Não é o Santa Cruz de Pernambuco. É, nesse jogo, não tem como. Eu acho que dá caixinhas. Porque o Santa Cruz tá na lanterna, galera. É. Sem poções. O nariz tá entupido, eu acho, hein, galera. É, agora vamos pro Campeonato Carioca. Vixi, olha quanta coisa, velho, que eu adicionei aqui. O Campeonato Carioca. Aqui. Agora, vamos com a escalação aqui, né? Do... Do Flamengo. Do Flamengo. O Flamengo, nesse jogo, ganhou do Sampaio Corre... Não. Ganhou do Botafogo de 1 a 0. Galera, nesse jogo eu não vi, galera. Porque... Tem... Tem... A Dori Zaldina. Flamengo e... Volta Redonda, galera. Mano... Esses anos atrás, galera... Ó... É... Vou ter que encerrar aqui a transmissão ao vivo também. Porque... Porque já é... Olha só, perdi a hora do almoço. Não dá Flamengo nessa. Vou ter que ir rápido. Galera, vou ter que ir rapidamente, galera. Fazer um negócio aqui. Meu Deus do céu, velho. É... Boa Vista, pega... Portuguesa. Tá, nesse jogo eu acho que dá Portuguesa. Não. Tem que ir rápido, galera. Porque... Eu não... Porque eu depois eu vou ter que almoçar, galera. Porque eu não almocei ainda. Meu Deus do céu. Oi, Pedro. Flamengo e Vasco. Tá, nesse eu acho que dá... Vasco. Eu acho que dá Vasco. Acho que dá Vasco, galera. Porque... No Campeonato Carioca eu acho que quem vence é o Vasco. Aham. E qual... Ah, é... Botafogo. O mais conhecido com pipoca. Não, velho. Não. Ou o Flamengo pega o Volta Redonda. Ou... O Botafogo. Libertadores aqui. Meu Deus do céu, velho. O Botafogo mais... Não. Mas já começou a Libertadores, galera? Mano do céu. Começou a Libertadores muito rápido. É... Nesse jogo não precisa falar nada. Vai dar pipoca fogo, né? Ai, galera. Ai, galera. Será que eu perdi algum campeonato estadual? Vamos ver, galera. Se eu perdi aqui. Porque eu só campeio quatro campeonatos estaduais. Ah, o Campeonato Mineiro! O Campeonato Mineiro falta. Falta o Campeonato Mineiro, galera. O Campeonato Mineiro a gente não falou ainda. Tá. O Pouso Alegre, né? Vai pegar... Mano, que time é esse? É o Demoscrata? Mano... Esse jogo vai dar empate. Porque eu não conheço esses times aí, né? Que é o Pouso Alegre. Porque é um ótimo e estranho, né? Atlético Mineiro. Ó, o Atlético Mineiro... Na quarta pega o Tombense. Jogo muito bom. Atlético Mineiro e Tombense é um jogo muito bom pra nós, tá, galera? Tá. É um jogo muito bom, Atlético Mineiro e Tombense. Tá acabando aqui o vídeo, tá, galera? Depois eu vou ter que encerrar, porque tá acabando o vídeo. É aqui, né? Depois desse jogo aqui vai... É... Vai pegar o América Mineiro Cruzeiros. Vai dar Cruzeiros, velho! Porque o América Mineiro tá na Série B, né? Presta por nada. Vai dar Cruzeiros. Porque o América Mineiro tá na Série B. Também vou ter que segurar o... O... Xixi, velho. Hum, me lasquei, pô. Ô, louco. Tá. Agora... Vila Nova. Ah, eu conheço esse time Vila Nova aí. Conheço. É o Vila Nova de Minas. Vai pegar o Atlético. Vai dar empate, galera. Vai dar empate. É... Vixe. O América Mineiro tá sendo o líder no último grupo. Tá, o Patrocinense. Tá, depois desse jogo, o Patrocinense pega o... Ipatinga. Tá. E... Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, espero não perder os vídeos novos. E salão. E fui. Opa. Esqueci de desligar a transmissão. E se inscreve no canal.